Olha a Eliane aí, a esposa do Pacacapim, chegou o papel do casamento, o Pacacapim agora está amarrado, o homem amarrou o casamento agora, é verdade isso? Agora tá algemado, chegou as algemas aqui, Eliane, as algemas do Pacacapim chegou Chegou, chegou Desculpa se eu fui um bobo em te fazer sofrer Eu sei que errar é humano, mas você vai perceber Que não fui eu quem te traí Que não fui eu quem te traí Naquele lugar, o carro era meu Mas não fui eu quem te traí Eu bebi demais, fiquei fora de si Chifre culposo Quando não há intenção de chifrar Sei que a juíza Vai me perdoar Sentença concedida É muita melodia Não, tô aprendendo aqui Mas você tá gostando das algemas que chegou, Dinho? Quatro, cinco Eita, já chegou as alianças aí, ó Não, essas Só tava faltando nos compromissos Tá vendo, Will? Tô vendo Chegou as alianças, parceiro Vai casar Chegou as alianças, vai sair, cansamento E já vai ter na igreja, no civil É da igreja ou no civil? Logo no civil A gente não sabe ainda, tá planejando, escolhendo tudo E o que? Eu quero entender o que chegou nesse papel aí Eu não tô entendendo aqui A certidão chega na frente, é? Não, ele tinha deixado, era em Alagoas Ele veio e fez, não sei, ficar três dias Tô veio pra aqui pensando que ia ficar três dias Três dias Já aqui dentro de Luziana Luziana, hoje seis meses Coitado E deixou o papel longe Maceió Brasil, presta atenção na certidão, tá abrindo? Tá abrindo O que é isso aqui? Tá bem demais Sangue de Jesus tem poder Tava mais somente inteira que ele, né? Não vale Eita Tem que tirar uma cópia Ah, peraí que eu entendi agora Eu vou escanear, Will A certidão Não pode mostrar assim não Eu vou escanear Eu vou escanear Ixi, chegou a certidão Essa é a certidão Chegou, agora sim A gente vai levar no cartório E vai marcar a data do casamento Ah, entendi Isso aqui é uma separação Não Não é separação nada Não, essa aqui Pra casar Isso é uma separação pra casar Precisa da certidão pra casar Ah, precisa da certidão pra casar Eu nunca sabia que tava tão velhinha nesse momento Ei, Dinho Eu quero participar do casamento Eu quero ser convidado Aí você vai cantar Eu quero Eu vou cantar no casamento Fechou, Will Eita Eu vou cantar no casamento, Will Que me ama, me ama, me ama Eu sinto saudade de você aqui no quarto Fazendo amor gostoso Aquele amor safado Dito de namorada depois da manhã, é? É Ele não planejou nada Olha um pro outro aí Olha um pro outro De frente Vocês dois de frente agora Que essa é pra arrasar o coração, viu? Segura essa Posso estar no seu status Que tá me amando E que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Posso estar Posso estar no seu status Posso estar no seu status Que tá me amando E que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Posso estar Posso estar no seu status Que ainda amo você E o coração Feliz dia dos namorados Que Jesus abençoe o casamento de vocês Hoje e pra sempre Amém Tchau 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 Tchau